Oi, gente, eu sou a Lulampe e espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje nós vamos fazer, primeiro, é claro, eu vou ensinar pra vocês como fazer o molde dessa máscara. E a aula ensinando a fazer essa máscara, o link está aqui abaixo, tá? Veja na descrição do vídeo que o link está aqui, tá? O passo a passo da máscara. Então, nós vamos fazer o passo a passo do molde, mas ele também, no tamanho M e G, está aqui abaixo, em PDF, o link, pra vocês imprimirem. Nós temos também o grupo Lulampermoldes, tá? Esse grupo é para os inscritos do meu canal. Eu deixo as fotos lá, por exemplo, essa aqui, a foto vai estar desse jeito e com as marcações pra você cortar, do jeito que eu vou ensinar no passo a passo, tá? Eu vou deixar, ou melhor, já está o tamanho M e G, tá? Com essa foto aqui também, vocês vão aprender como desenvolver e só é cortar, assistindo o passo a passo, tá bom? Outra coisa. coisa, a aula que está aqui embaixo dessa máscara, o tamanho é G, tem muita gente me perguntando. No passo a passo, gente, eu explico tudo também e falo até o que eu já falei aqui, por quê? Vocês podem pensar a luta sendo redundante. Tô, tô explicando novamente, porque eu sei que tem muita gente que não tem paciência, infelizmente, de assistir e fica perguntando. E eu já esclareço todas as dúvidas possíveis porque eu não tenho tempo de estar respondendo a pergunta das pessoas, né? Eu demoro um pouco e isso aí vai atrasar o trabalho de vocês ou, né, alguma coisa que você está fazendo pra família, pra alguma coisa. Então, eu procuro deixar tudo certinho. E você que ainda não se inscreveu no meu canal e que gosta das minhas aulas, se inscreva no meu canal, não esquece de ativar o sininho, tá? Tem muita coisa bacana. E a todos os meus inscritos, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu quero fazer um agradecimento também especial para os meus inscritos que estão se inscrevendo no canal das minhas filhas, Larissa e Dariel Lamper, que tá aqui abaixo também o link. Quem quiser se inscrever, eu fico muito grata, tá? E, então, se cuidem e vamos começar. Vocês vão precisar de algo na casa de vocês que tenha esses centímetros de diâmetro, 19 centímetros. Eu tô usando esse pratinho, né? Mas vocês podem ter uma tampa de panela, ou algo, tá? Que seja redondo, tá? Então, vamos lá. Vocês vão cortar um retângulo de 17,5 por 17 centímetros. Aí, vocês vão começar daqui, onde tá o 17,5. Dessa base pra cá, vocês vão marcar um centímetro. Um centímetro. Tá? Aqui embaixo, vocês vão marcar dessa base pra cá, sete centímetros e meio. Dessa base pra cá, cinco centímetros. Aqui, sete e meio. Aqui, cinco centímetros. Aí, vocês vão subir daqui pra lá, que aqui é a altura. Vocês vão subir 11 centímetros. Aqui, ó. 11 centímetros. Marcou. E aqui, dessa base pra cá, vocês vão marcar quatro centímetros. Tá? Pronto. Agora, vamos lá. Onde nós marcamos um centímetro, e essa parte dos quatro centímetros, nós vamos fazer... Vamos riscar. Pronto. Riscamos. Medindo daqui, onde nós riscamos, dos quatro até um, dá 13 centímetros e meio. A metade, dá seis, setenta e cinco. Aí, vamos colocar aqui. Vamos descer... Um centímetro e meio. Tá? Agora, vamos fazer isso. Vamos pegar do um centímetro pra cá. E dos quatro centímetros pra cá. Assim. Tá? E vamos só tirar essa pontinha que fica aqui. Vamos arredondar um pouquinho. Tá? Pronto. Agora, vamos fazer isso aqui. Ah, aqui, eu medi sete e meio, né? E aqui, cinco. Aqui, onde eu medi sete e meio, eu vou subir três centímetros e meio. Três centímetros... E meio. Pronto. Três centímetros e meio. Agora, eu vou fazer isso. Tá? Vou usar esse prato e vou colocar aqui. Eu vou colocar aonde eu medi os três centímetros e meio até essa pontinha aqui. Que é onde tem os sete centímetros e meio. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Olha como é que fica. Eu posiciono o prato bem aqui. Uns três centímetros e meio. E aqui também, ó. Aí, só faço isso. Certo? Pronto. Agora, vamos... Pegar essa outra parte. Aqui. Aonde eu medi cinco centímetros e aqui onze, né? Nós vamos fazer isso. Vamos posicionar esse prato, né? A medida de onze... E de cinco centímetros. Assim, ó. Tá aqui. A marcação tá aqui, a outra... E eu só faço isso aqui. Tá? E da onde eu medi onze e os quatro, eu vou fazer esse risco. O molde está pronto, gente. Tá? Não tem dificuldade nenhuma. Se a gente disser que tem dificuldade, não tem como fazer melhor do que isso. Porque, se não, vai ficar mal feito, vocês não vão conseguir fazer. Tá bom? Então, olha. Eu vou colocar, pra deixar bem visível, esse aqui, ó. Pronto. Aqui, aonde eu passei esse risco preto... Aqui, né? O pincel. É aonde vai ser cortado o molde. Tá? Nessa parte aqui, é colocar dobra do tecido. Tá? Porque é aonde vamos dobrar o tecido pra cortar a peça do mesmo tamanho do molde. Aqui, dobra do tecido. E vocês têm que colocar isso no molde de vocês, tá? Detalhe. Esse molde aqui, ele é tamanho M. Eu uso G. O que é que vai acontecer? Eu... Esse molde vai estar em PDF também, pra quem quiser imprimir do tamanho natural. Quem não quiser, tem a opção de fazer. Eu vou deixar foto dele no grupo Lulamper. Desse jeito aqui, porque eu nem vou cortar com essas medidas pra facilitar, tá? Porque quem quiser participar desse grupo, o link está aqui abaixo. Só é clicar no link Lulamper Moldes. Pede participação que eu aprovo. Porque a foto vai estar lá pra facilitar essas marcações aqui pra vocês. Tá bom? Eu vou deixar também o tamanho G. Dessa mesma forma, com essas medidas, só pra vocês cortarem. Tá bom? Outro detalhe. Aqui é o M. Mesmo com o M, se por acaso ficou um pouquinho largo, só é tirar aqui, gente. Um centímetro, tá? Aqui na lateral. Não mexa aqui. Tira aqui na lateral. Tá? Porque pode acontecer. Tá? Então, mexa nessa parte aqui, tá bom? E cortar do mesmo tamanho. Gente, mais do que isso, não tem como fazer, tá? Eu tô deixando o M e o G. Ok? Então, tá aí o molde. Não vou cortar, porque vocês já sabem onde tem que cortar. Aqui é essa foto que eu já falei pra vocês, né? Eu vou deixar ela no vídeo, do jeito que tá. Também e no grupo. Tá? Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Ah, gente, não esqueçam que o próximo vídeo já está ensinando a fazer a máscara. Tá? É muito importante. Ah, a Lu ensinou o molde, mas não ensinou como fazer a máscara? Não. É lógico que o próximo vídeo já tem ensinando a fazer essa máscara. Tá bom? E é a máscara G que eu vou ensinar, mas é a mesma coisa. Aqui é o molde M. Grande beijo pra vocês. Mas... Obrigado.